Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O primeiro vídeo do ano eu vou falar a respeito aqui da empresa MMS Mobile Developer. Essa empresa aqui desenvolveu o aplicativo Itaesk, um aplicativo que promete estar lhe pagando aí mensalmente para você estar utilizando ele. Porém, esse aplicativo tem a seguinte regra. Você pode estar solicitando um saque mínimo de um dólar, mas porém ele só vai lhe pagar do dia 1º até o dia 7. Entendeu? O aplicativo é novo e eu estou trazendo aqui para vocês, valeu? Eu vou estar deixando o link desse aplicativo aqui na descrição do vídeo. O link que você pode estar instalando esse aplicativo. Ele é bem simples de você estar utilizando ele para você poder estar ganhando seu dinheiro. Mas porém, não é aquele aplicativo que promete lhe deixar milionário, que esse cara fala aí que tem aplicativo para você ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, mil dólares. Não é, cara. Se você quiser uma renda extra aí no final do mês, aquela renda extra não exagerada, tipo lá os seus 20, 30 dólares por aí nessa faixa. O aplicativo pode oferecer isso para você. Então vamos lá. Eu vou estar abrindo aqui o aplicativo. Logo quando você entrar pela primeira vez, o seu e-mail do Paypal, como você pode perceber aqui, ele vai solicitar o seu e-mail do Paypal. Você preenche aqui e aqui embaixo está dizendo que você, com 10 mil pontos, você consegue sacar um dólar. Para você ganhar dinheiro nesse aplicativo, é bem simples. Você vai aqui entrar, menu acessado. Como você pode ver, ele vai lhe dar de 1 até 40 tasks. Cada task possui 20 jogos. Então, tudo bem. Mas se você fizesse 40, vai adiantar mais a sua chance de ganhar mais pontos e estar trocando por saldo no Paypal. Então aqui você vai vir no primeiro task. Cada task, como você pode perceber, ele vai lhe dar de 20 pontos, ou seja, 20 impressões. Você vai vir aqui, completar. Vai fechar esse anúncio. Toda vez que você clicar ali, vai aparecer esse anúncio. Você fecha o anúncio, vai ter essa quantidade regressiva aqui. Zerou. Aí tu vem novamente. Vai aparecer outro anúncio. Você vai, fecha o anúncio. E aí você vai jogando até completar os 20. Fez os 20 aqui. Você vai, simplesmente, no último, quando você estiver no número 19 aqui, você vai dar um clique para poder validar. Então, vamos supor que aqui já é o número 20. Você clicou. Apareceu o anúncio. Você vai clicar no anúncio. E automaticamente vai validar aqui. Feito isso, você vai voltar e vai seguindo por ordem. 1, 2, 3, 4, até completar tudo. Quando você estiver com os seus pontos, que vai ser computado tudo aqui, você vai estar trocando por saldo no PayPal. Então, esse aí foi o aplicativo. Espero que você goste. Deixa o like no vídeo. Fica com Deus. Fui. 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 Obrigado.